Pra você que estava procurando as novidades da Cosma, tem cada look lindo hoje, tá difícil de escolher, a gente tava aqui pensando, mas eu vou começar mostrando um conjuntinho que eu adoro, eu adoro o conjunto. E agora, com listras ainda, uma cor super alegre, acho que é incrível agora pra uma visitação, né? Olha esse conjuntinho de regatinho, com esse shortinho, essa estampa tá linda. Olha, legal que você pode comprar depois de esparcerar e usar de outras formas, adoro a versatilidade de um conjunto. E pra quem gosta também de um macacão, pantacura, eu acho chiquérrimo. Chique demais, né? E esse com essa estampa de listras tá maravilhoso, com essa fenda lateral também tá linda. Confortável, vai do salto ao tênis. Agora eu falei pra ela, uma das minhas peças preferidas de hoje foi esse short, achei o máximo. Ah, esse short vai super bem, né? Um shortzinho jeans bem simplesinho, que dá pra usar em qualquer ocasião, essa t-shirt maravilhosa. Adoro o look assim. E agora a gente também tem que mostrar essa coisa linda, que é esse vestido ciganinha. Lindo, né? De viscose, olha essa estampa que linda na barra. Linda! Eu gostei desse detalhe da manga flare, gente. Dá um charme muito especial pra peça. Lembrando da numeração aqui da Cosma também, que é importante. Isso, vai até o número maior aí. Então, qualquer pessoa... 56 pra cima ainda, dá pra você arrasar nos looks. Gente, eu gosto de bom gosto, gosto de versatilidade, eu gosto de falar de coisa linda. E Cosma tem tudo isso pra você. O endereço tá aqui na tela pra você, a gente te aguarda, tem mais opções. E ó, mais uma vez a gente finaliza mostrando esse vestido que está te esperando agora, aqui na Cosma. Aproveite! E ó, mais uma vez. E ó, mais uma vez. Obrigado.